Salve, salve, fiel torcida! Já comece o vídeo clicando em curtir e se inscreva no canal Notícias do Corinthians. Novidades todos os dias para a fiel torcida do Corinthians. Se você estava pensando que a chegada de reforços do Corinthians já tinha acabado esse ano, você estava errado. Além de Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, o Corinthians tem mais um reforço chegando em outubro. Acredite se quiser, o maior reforço do Corinthians ainda está chegando. Uma reunião entre os clubes da Série A e a CBF confirmou o retorno das torcidas aos estádios já a partir da próxima rodada do Brasileirão. Para o Corinthians, a volta do público na Neoquímica Arena acontecerá em breve. Isso porque a próxima rodada tem jogos no sábado e domingo. O Corinthians joga na primeira data, sábado, contra o Red Bull Bragantino. Mas a torcida no estádio de São Paulo foi liberada apenas a partir do dia 4 de outubro, segunda-feira. O Corinthians optou por manter a partida mesmo tendo que jogar sem a fiel. Dessa maneira, a torcida corintiana só deve reencontrar o timão em campo na rodada seguinte, contra o Bahia, na Neoquímica Arena. A reunião desta semana teve o voto favorável de todas as equipes, menos Atlético-PR e Flamengo. O segundo não esteve na reunião. É importante lembrar que as determinações do governo de São Paulo liberam o público gradualmente. A partir do dia 4, apenas 30% do estádio poderá ser ocupado. Desta data em diante, o aumento da porcentagem será gradual, conforme estipulado pelo governador João Dória. Com isso fiel, o maior reforço do Corinthians, a torcida fiel torcida, vai chegar em outubro. O 12º jogador do timão voltará aos jogos, e com isso, tenho certeza, que o time vai ficar ainda melhor. Você está animado com a volta da fiel aos estádios? Você vai ir em algum jogo? Responda nos comentários deste vídeo.